Olá pessoal, meu nome é Alex Trindade, eu tenho 28 anos, eu tenho uma agência que se chama Meta Black Marketing, já trabalho no segmento de gestão de tráfego há quase um ano, e antes de eu conhecer a agência de valor, eu já tinha atingido um resultado diferenciado no mercado, um resultado que muitos gestores de tráfego buscam, que é o faturamento de 10 mil reais no mês, já tinha atingido esse nível, mas eu sabia que faltava alguma coisa para eu conseguir escalar os meus resultados, eu sabia que faltava uma estrutura mais bem organizada para que eu conseguisse receber o dobro, o triplo de clientes dentro da minha carteira, me faltava organização de entrega, me faltava organização contratual, me faltava organização de fato de processos dentro da minha equipe, hoje eu cuido com o sócio desses clientes, e eu tenho uma parceira também que cuida da parte de social media, e quando eu conheci o Robson eu sabia que ele ia me entregar o que eu precisava, exatamente a estrutura processual de uma agência que entrega resultados e consegue escalar com mais clientes também, faturar mais, e com menos de, na verdade com uma semana de trabalho, eu já atingi o primeiro resultado que foi um contrato fechado, no valor de quase 24 mil reais, um contrato de um ano, e antes de completar um mês de agência de valor, eu consegui atingir com mais um contrato, os mais de 30 mil de contratos assinados, a partir da agência de valor, e cara, mudou completamente a minha perspectiva, eu estava muito inseguro em dar um passo a mais, e aquele negócio, né, casa de ferreiro, espeto de pau, eu não fazia tráfego para o meu próprio negócio, porque eu me sentia inseguro em ter uma estrutura que entregasse os entregáveis necessários para que os meus clientes tivessem resultados, eu não tinha segurança para pegar 3, 4, 5 clientes em um mês, e a agência de valor me deu essa segurança, me deu organização nos meus processos, com a planilha de valor, com o contrato de valor, todos os entregáveis que o Robson entrega no AGV, fizeram total diferença para o meu negócio, e eu tenho certeza que os próximos meses serão incríveis, que eu vou atingir 20, 30 mil de faturamento mês, já nos próximos meses, porque agora eu estou preparado, eu já sabia fazer o meu negócio funcionar, eu já sabia entregar resultados para os meus clientes, mas o que me faltava era exatamente o que a agência de valor me entrega, e vem me ensinando, que é exatamente você organizar a sua agência para conseguir não cuidar somente de 5, 10 clientes, mas cuidar de 15, 20, 30, e conseguir fazer com que a sua estrutura seja saudável, entregando esse trabalho para diversos clientes, então gratidão extrema ao Robson, o investimento se pagou muito rápido, em menos de um mês eu já tinha o meu investimento, vou de volta para o meu bolso, e eu tenho certeza que o ROI vai ser incrível, vai ter muito mais retorno, do que o simples investimento que eu fiz nesse curso, então gratidão demais, se você está inseguro em começar a agência de valor, não perca tempo, que foi a melhor decisão que eu tomei no último ano, e pode ter certeza que vai ser a melhor decisão para você também, se você está nesse passo de escalar os seus resultados, pode ter certeza que aqui você vai encontrar o que você precisa. E aí